Olá Unimundi! Outro Efeito Unimundi, em que o senhor Paul McCartney está recebendo um aluno da Queen Elizabeth. Os dois são afetados. Por favor note que o cabelo de Paul McCartney é azul branco. Ele é doido e também tem o patrão repetitivo na roda da Queen. Também tem os olhos da Queen Elizabeth afetados pelo Efeito Unimundi. Tudo é azul branco repetitivo ou azul branco.